Iniciar essa conversa, em primeiro lugar, agradecendo o convite que me faz aqui a TV Unicamp para que eu faça, não propriamente um depoimento, mas sim para que eu conte alguma coisa sobre a minha passagem pela Unicamp. Eu ingressei na Unicamp em janeiro de 1968, já faz, portanto, algum tempo, e sou aposentado. Eu atingi a compulsória aos 70 anos, eu me aposentei, mas continuei aqui na casa, porque como não aprendi a pescar na minha vida, não sei fazer outra coisa, a não ser ser um pesquisador de um professor, então eu aceitei de bom grado o convite que me fizeram para que eu passasse então para o professor colaborador. E nessa atividade, ou seja, eu continuo, na verdade, a dar aulas, a fazer pesquisa, a escrever artigos, etc. Nessa atividade eu me encontro desde 2008. Vocês me pediram para que eu dissesse algo sobre, digamos assim, a minha história, a biografia. Eu não tenho nenhuma biografia, digamos, de fatos marcantes na minha infância e minha juventude. Quando eu terminei o curso fundamental, hoje chama-se fundamental, antigamente era primário, e terminei o meu segundo ciclo, eu tive que trabalhar para ajudar a família. E aí, portanto, eu tive, tinha só a noite como tempo disponível para estudar. Foi assim que eu fiz o meu curso colegial, que foi um curso de técnico de contabilidade, na verdade. E mais tarde fiz a faculdade de economia, na Católica de São Paulo. Justamente que eu não podia nem pensar em ir para a universidade pública, porque justamente eu tinha que trabalhar durante o dia, para ajudar com os gastos da família. Então, a minha vida foi essa, foi realmente uma vida, não foi fácil, no sentido de que eu tive que fazer muito esforço, uma certa tenacidade, para poder realmente cumprir com os requisitos e até me formar, estudar. Estudar é um sacrifício que, evidentemente, você trabalha de noite, trabalha durante o dia, estuda à noite, que hora que você vai ler um livro, um artigo. Então, é sempre um tempo comprimido, é sempre um sacrifício muito sério para quem tem que estudar à noite. Mas foi assim que eu me formei. Eu nasci em São Paulo, vivi em São Paulo até meus 25 anos de idade, quando justamente aí eu me formei, como economista. E só alguns anos mais tarde é que eu saí de São Paulo. A minha trajetória foi depois que eu trabalhava já como economista profissional em São Paulo, e aí recebi um convite para fazer uma pós-graduação. Primeiro, eu já havia feito alguns cursos de pós-graduação na USP, um deles, inclusive, com o professor Delfi Neto, na área de planejamento econômico. Mas um curso mais extensivo e intensivo em pós-graduação, eu fui fazer com a CEPAL, que é a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina, que ela tinha um programa fantástico em desenvolvimento econômico para os países latino-americanos. E esses cursos da CEPAL realmente foram maravilhosos, porque algumas das preocupações que eu já tinha, que eu já alimentava, que eu ficava pensando em como trabalhar nisso, como tentar resolver algumas questões, ou discutir melhor algumas questões. O curso da CEPAL me abriu, dado que era um curso que desnudava o que era a economia latino-americana, o que era a sociedade latino-americana. Coisas que, evidentemente, eu não encontrei nos livros da faculdade. Coisas que não me transmitiram na faculdade. Que era uma discussão da pobreza e uma discussão do subdesenvolvimento econômico. Foi aí que eu entendi quais são as raízes do subdesenvolvimento, da pobreza, da distribuição de renda, do problema da economia internacional, por que uns países são desenvolvidos e outros não. Como se exerce a dominação dos países desenvolvidos sobre os países subdesenvolvidos. Por que nós somos atrasados em ciência e tecnologia? Que são questões que preocupam os economistas, preocupam, de certa forma, também alguns cientistas sociais, mas que, lamentavelmente, elas ficam, eu não diria, ocultas e ignoradas, mas que elas sempre permanecem, digamos, um pouco escondidas, um pouco atenuadas, na engenharia, na física, na matemática, na biologia, na química. Ou seja, nas ciências exatas, dadas justamente, entendo eu, a falta de alguns cursos, por mais rápidos e breves que pudessem ser, que tentassem esclarecer esses alunos, saber onde é que eles estão trabalhando, em que país que eles vivem. Por que existe essa confusão, essa crise, esta ineficiência de serviços públicos, por que a criminalidade aqui, ela se exerce de uma certa forma, são coisas que um homem que passa pela universidade deveria saber. Ele não precisaria saber com a profundidade que sabe um especialista nessas coisas, mas ele deveria, pelo menos, ter conhecimento das raízes fundamentais que envolvem esse problema. Mas, digamos assim, em termos da minha biografia, então, é isso que eu posso dizer. Eu fiz economia por vocação. É curioso que eu estava no meio do curso da economia quando, em um dos empregos que eu fui trabalhar, me mandaram fazer um teste psicológico, desses testes vocacionais, etc. E ali saiu justamente que a minha vocação seguia a economia, que eu já fazia. Então, não foi graças à psicologia que eu fui fazer a economia, mas uma coisa que me sensibilizou. Inclusive, no momento em que eu fui fazer a economia, que foi em 1959, o país passava por uma série de transformações extremamente importantes e que me chamaram a atenção naquele momento. Era a industrialização pesada, a instalação da indústria automobilística, que era o governo JK. Havia sido, há poucos anos, o governo Vargas, com grandes transformações. A urbanização crescia de uma maneira acelerada no Brasil, particularmente em São Paulo. Então, eu via determinadas transformações e queria entender melhor essas transformações. Daí que eu fui fazer ciências econômicas. E me dou por satisfeito e realizado. Acho que fiz uma carreira bastante proveitosa, se não para terceiro, pelo menos para mim. Mas, enfim, me sinto realizado por isso. A segunda grande realização da minha vida foi trabalhar na Cepal. A Cepal hoje é uma coisa já banalizada, é uma instituição internacional, mas que todo mundo sabe o que é, como se transformou. Mas, na época, a época era assim como a Meca. A Meca para um economista de um país subdesenvolvido latino-americano que pretendesse buscar uma escola que lhe abrisse os olhos e que lhe ensinasse as coisas que ele precisava aprender. Isso era a Cepal. Isso foi a velha escola da Cepal, que foi montada em 1948, com o Raul Prebs, que era um argentino, que dirigia a Cepal. E com uma equipe reduzida de economistas que, daqui a alguns anos, seriam notáveis e mundialmente conhecidos. Um deles, o nosso querido Celso Furtado, foi um dos precursores a ajudar a montagem da Cepal. Foi lá que nasceu toda a discussão do que era a economia latino-americana, na verdade. Por quê? Por que aquilo lá foi importante? Aquilo lá foi importante porque toda a formação econômica que tinha um economista naquela época era a formação conhecida como da teoria neoclássica ou mainstream, como dizem os americanos. Ou seja, uma teoria que tanto faz você falar da Bolívia, do Haiti, da Suíça, do Paquistão, do Canadá ou dos Estados Unidos, que a teoria é uma só. Ela tem a pretensão de ser uma coisa universal e tem a segunda pretensão que ela é a histórica. Ou seja, ela deveria servir, segundo os seus seguidores, servir a qualquer momento da nossa história. Ora, existem algumas diferenças basilares entre as ciências humanas, sociologia, política, antropologia, economia, psicologia, e as chamadas ciências duras, as ciências exatas e as ciências naturais. É que as verdades nas ciências sociais são muito complicadas. Nunca existe uma só verdade ou uma só mentira. O que existe são visões de mundo. Então a CEPAL representava isso. Ou seja, representava por que as nossas economias são fracas. Por que nós dependemos tanto do financiamento internacionalmente? Por que nós sempre temos problemas com o dólar? O dólar sempre foge, sempre cresce de valor, enfim, sempre nós temos problemas cambiais. Por que somos mais atrasados? Por que a nossa indústria é pouca e é fraca em comparação com os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, etc. Então a CEPAL tentou responder a essas questões fazendo uma verdadeira autópsia do que era o corpo da economia latino-americana e para isso ela foi a história. Daí que evidentemente eu sou um economista que eu respeito muito a história e sempre que eu estou raciocinando por um problema presente ou pensando no futuro, eu olho o passado, tentando receber alguma lição, algum ensinamento de como aquele problema ocorreu em um determinado momento. E o Furtado teve um papel fundamental na CEPAL, na minha vida também, porque eu acabei sendo um seguidor do Furtado. Eu me apaixonei pela obra dele, pelos trabalhos dele, por vários livros dele e pelo papel que ele exerceu na economia brasileira, que foi um papel fantástico, um papel despojado, ele era um homem despojado, um homem que não queria saber de poder, não queria saber de riqueza. Era um funcionário público absolutamente exemplar. Então eu tentei me pautar um pouco na vida do professor Furtado. Então o meu curso da CEPAL e em seguida a minha contratação, que eu acabei trabalhando no escritório da CEPAL, que era no Rio de Janeiro, aí eu saí de São Paulo e fui para o Rio de Janeiro. Então para mim foi um, digamos, um segundo grande momento na minha vida, muito importante. Os meus horizontes realmente se abriram. E dali estávamos vivendo um momento complicado no Brasil, no Brasil e na América Latina, que foi a sucessão de golpes militares que a América Latina sofreu. Entre meados dos anos 60 e meados dos anos 70, a América Latina sofreu dezenas de golpes. Alguns países tiveram quatro, cinco, seis golpes sucessivos, como a Argentina, por exemplo. Então aquilo aguçou ainda mais as minhas preocupações, que aquilo era algo, digamos, novo, a forma como se dava aquele golpe. Algo novo e algo que contrariava tudo aquilo que eu via e que via nas obras do Furtado. Porque a Cepal e o Furtado, principalmente, o que eles preconizavam? Eles preconizavam certas reformas fundamentais, certas transformações fundamentais nas estruturas econômicas, sociais, políticas e institucionais, para que fizéssemos um esforço para melhorar aquelas condições do povo, reestruturando a economia, a sociedade, a situação da agricultura, agrária, etc. Então, eu me via nisso. E o golpe militar, quando vem a partir de 64, é algo assim como alguém que chega e joga um balde de água fria em cima daquela festa e todo mundo fica molhado e congelado. E foi isso que aconteceu em 64. E aconteceu, inclusive, de uma maneira, ou por convencimento, ou, na maioria dos casos, por uma repressão. Então, eu via tudo isso e aí me surgiu um convite para ir trabalhar na Cepal em Santiago do Chile, em 67. E eu me animei e disse, bom, realmente eu não tenho nada o que fazer no Brasil, porque aqui eu estou de mãos atadas. O Chile ainda mostrava uma certa esperança política. Então, eu me convenci de que eu devia ir embora. Mas aí, ao mesmo tempo, em 65, nós havíamos dado um curso em São Paulo. E foi um curso muito importante da Cepal, para a Prefeitura de São Paulo. E nesse curso foi que eu conheci alguns dos meus futuros colegas da Unicamp. Eu fui professor nesse curso e entre os alunos tinha o Beluso, tinha o João Manuel, tinha o Carlos Gonçalves, tinha o Osmar Marquesi, tinha o Fausto Castilho, enfim. Tinha vários alunos lá. E na conclusão desse curso, todos nós aventamos uma hipótese. Uma hipótese de fundar uma escola de economia. Então, veja você algumas coincidências que ocorrem na vida. Enquanto na Cepal, no Rio de Janeiro, eu e alguns colegas da Cepal, nós também nos preocupávamos com uma questão fundamental, é que os cursos de economia no Brasil eram cursos acríticos. Ou seja, o conteúdo de uma crítica social, uma crítica política da teoria e da análise da realidade, era uma coisa muito débil no país, muito fraca. Nós nos preocupávamos com isso e tínhamos a intenção de montar uma escola particular de economia, não é? Não para ganhar dinheiro, mas para tentar justamente ensinar a economia crítica para quem tivesse esse interesse. E aí surge um terceiro vetor importantíssimo, em 67, que foi o fato que o professor Zé Feridino Vaz, ele era o reitor da Unicamp, que então se iniciava, que tinha apenas a faculdade de medicina, não é? E ele vai convidar o professor Fausto Castilho para vir organizar a instituição da área de humanidades na futura Unicamp. E o Fausto, como participante daquele curso, e tendo por amigos João Manuel, Beluso, Osmar, Gonçalves, e depois que eles nos conheceram com professores da CEPAL, eu e mais dois colegas, o professor Fernando Figueiredo, o professor Lucas Gamboa, já falecido, então nós resolvemos aceitar discutir esse projeto. Então nós fizemos um projeto para a instalação da área de humanidades na Unicamp e eu me convenci de que era mais importante naquele momento eu usar, digamos, um, dois ou três anos da minha vida para ajudar a montagem da área de humanidades na Unicamp do que ir para Santiago do Chile, que eu poderia ir depois. A proposta realmente foi fantástica. A experiência que nós tivemos na economia foi estupenda. Ou seja, nós conseguimos, e isso daí todos nós, isso eu posso falar em nome de todos os meus colegas, todos nós temos uma dívida profunda com o professor Zé Filho Novas, porque ele nos deu a absoluta liberdade para nós trabalharmos. O professor Zé Filho Novas, abrindo um parênteses aqui na nossa conversa, é um homem de primeira hora da Revolução de 64. Só que é um homem de primeira hora e que logo em seguida, já em 65, ele leva um tombo monumental quando os militares puxam o tapete dele, que era reitor da Universidade de Brasília. E o governador de então de São Paulo, como eram amigos, Zé Filho e ele, o Ademar de Barros deu, acredito até que como um prêmio de consolação para o Zé Filho, que de repente ficou no arco, deu para ele a reitoria da Universidade de Campinas. Ele disse, olha, implanta a Universidade de Campinas. E ninguém, evidentemente, no país, talvez nem mesmo o governador Ademar de Barros, acharia que realmente o Zé Filho iria resolver montar a Universidade de Campinas. E ele resolveu. Ou seja, aquilo que era uma tarefa difícil, complicada, e que talvez fosse de dimensões curtas, ele converteu na majestude que é, que viria a ser essa Universidade. Rapidamente, a área de economia de Campinas, ela deixou de ser uma coisa interiorana, passou a ser uma coisa nacional, e não demorou muito para ser conhecida internacionalmente. Ou seja, se fundava no Brasil uma escola crítica do pensamento econômico. Isso tem uma importância transcendental. Porque nós pudemos atravessar todos os anos, no final dos 60, 70, 80, 90, e até hoje, com uma postura crítica, olhando criticamente, independentemente de quem era o governante, de quem era o partido que estava no poder. Mesmo depois da ditadura, quando se altera a ordem política do país, nós mantivemos o nosso pensamento crítico. Isso está consubstanciado, não apenas em falas gravadas, em algum lugar, mas nos artigos, nos livros, nas teses que nós escrevemos e produzimos. Então, nós éramos, é... Éramos, inclusive, internamente, aqui na Unicamp, éramos olhados, assim, de um olhar diferenciado. Simpático para muitos, e menos simpático, naturalmente, para outros, que... Ou eram... Eu vou usar uma expressão que pode ser desagradável, com pessoas alienadas politicamente, eu sei que não distinguem o que se passa na política, e acham que... Ser político, participar da política, é uma coisa ofensiva, é uma coisa desonesta, até mesmo. Isso é uma bobagem muito grande. Mas, tínhamos, então, a simpatia de outras áreas. E, graças a isso, nós pudemos, dentro de um esquema cooperativo, na universidade, pudemos crescer, nos transformar, passamos de um simples departamento para um Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, eu fui chefe de departamento de Economia, eu fui diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e depois saímos do Instituto para poder ter uma vida mais própria, autônoma, criando, então, transformando o antigo departamento de Economia no Instituto de Economia, no atual Instituto de Economia. Isso foi em 84. E ali pudemos ter mais liberdade, naturalmente, para ampliar os nossos programas, os nossos quadros de docentes, de pesquisadores, etc. e tal. Então, essa trajetória foi magnífica, foi estupenda. Inclusive, eu nem pensava em fazer carreira acadêmica na minha vida. Nunca havia me preocupado em fazer um mestrado, um doutorado. só que aqui ao ingressar com o professor, o professor Zé Filino disse, olha, vocês aqui têm que cumprir com certas regras da academia, vocês não estão habituados, vocês vão ter que se doutorar. Então, eu e os meus colegas, nós rapidamente nos movimentamos e pusemos em marcha a construção de algumas teses. E as nossas primeiras teses, que estão aí arquivadas, estão na biblioteca, e todas elas estão transformadas em livros, o leidor poderá ver, examinar o conteúdo delas e ver que se trata de quê. Quase todas elas têm uma sólida fundamentação histórica, tentando examinar por que o Brasil oferecia aquelas condições, qual foi a sua trajetória histórica que nos levou àquele quadro, por que as coisas eram assim, e não assado. Então, as nossas teses eram isso. Eu, aqui nesta conversa, eu deixei de mencionar um episódio, foram os anos 70. Nos anos 70, que eu ia para o Chile, mas aí veio o golpe do Chile, em 73, e, portanto, aquela minha expectativa foi tolhida. Ou seja, eu não podia mais ir para o Chile. E o Chile havia sido a última escala latino-americana dos golpistas. Os demais países haviam sido todos eles golpeados. Então, isso também me fez repensar a coisa e resolver ficar por aqui, amargando o pão duro da ditadura, levando o barco para a frente, de qualquer forma. E, com isso, nós pudemos receber três pessoas maravilhosas que haviam sido colegas meus no CEPAL, no Rio de Janeiro, mas que estavam em Santiago do Chile trabalhando. que foram o professor Antônio Castro, que faleceu tragicamente no ano passado, o professor Carlos Lessa e a professora Maria da Conceição Tavares, que se juntaram a nós aqui em Campinas, justamente nessa passagem de 73, 74, e que vai nos permitir montar com solidez uma pós-graduação em economia. Então, ao nosso esforço, se agregou o esforço dessas três pessoas, que eram três pessoas também excepcionais com uma formação econômica e social fantástica. Saltando isso para frente, nós lutamos contra a ditadura. Não lutamos com armas na mão na clandestinidade, como alguns fizeram, nem nos poucos palanques políticos que sobravam com a ditadura, mas lutamos da nossa maneira. Da nossa maneira, nós construímos um pensamento crítico. então, a imprensa, inclusive, ela não podia falar só de um lado, ela era obrigada a olhar o outro lado. E com o tempo, passada a fase áurea da ditadura, áurea no sentido em que eles conseguiam atingir elevadas taxas de crescimento, avançar a industrialização, fazer grandes investimentos, que isso, evidentemente, era bom para empresariado e privado, porque com isso eles faziam mais, trabalhavam mais, produziam mais e tinham mais lucros. mas em economia existe uma coisa que a economia neoclássica não acredita, não vê, é que a economia nada é contínuo. Você nem vai ter uma crise que atravessa 50 anos e nem vai ter um período áureo de grande expansão, grande crescimento, que também atravessa 20, 30, 40 anos. as coisas são finitas na economia. Então você tem um período de expansão de auge, mas algum dia vai virar um período de uma recessão, de uma crise que pode ser profunda, pode ser menos profunda. Vai ser um período de transformação, de rearrumação e depois você pode eventualmente retomar a sua senda de crescimento. Então isso vai suceder com a ditadura a partir de 74, 75, em que esgotou-se o período das vacas gordas para a ditadura e a partir dali ela evidentemente não colheria mais aqueles frutos saborosos de antes. Desacelerou a taxa de crescimento do país. Os problemas da inflação cresceram tremendamente. Os problemas de balanço de pagamento se avolumaram de endividamento. Então nós antivemos 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 naquele momento que a crise brasileira ia ser muito severa ia ser muito longa. E riram de nós. Os economistas oficiais e mesmo aqueles que comungavam com a ditadura ou com a ideia da diúria predominante eles riram de nós. Os chamaram de catastrofistas de economistas desocupados e coisas assim pejorativas como se nós estivéssemos advertindo sobre alguma pilhéria sobre algum presságio de uma cartomante. o economista não tem a capacidade de prever o futuro com absoluta exatidão. Mas ele pode vislumbrar certas rotas certas trajetórias que se não forem mexidas agora de determinada maneira elas vão ocorrer fatalmente. Isso não é cartomância. Isso é uma previsão de um desastre que vai se pronunciar e que poderá ocorrer salvo se se mudem a trajetória desse corpo. E foi o que ocorreu. Foi o que ocorreu. Fim da década de 70 nós passamos por uma década terrível que foi a década dos 80 apropriadamente chamada década perdida quando o PIB cresceu muito pouco taxa de crescimento muito pequena estagnação por todo lado desemprego que começava a se avolumar pobreza e um atraso econômico no país porque parou tudo que foi justamente a década em que a dívida externa paralisou a economia do país. Nós trabalhamos em cima disso também fizemos críticas e foi muito duro atravessar aquele período. Olhando aqui dentro da universidade se passavam também algumas mudanças importantes. O inferiço falecia me parece que em 81 se eu não me engano se a memória não me... 81 parece que ele morre e que ele já havia deixado a reitoria cerca de um ou dois anos. Já tinha portanto um sucessor. Então tivemos sucessivos reitores alguns foram muito bons para com a economia com a área de humanidades outros foram um pouco menos atencionados com essa área mas de qualquer forma atravessamos esse período e foi um período auro em transformações foi um período muito importante de transformações principalmente na gestão do professor Pinotti e do professor Paulo Renato em que se consolidaram determinadas reformas institucionais estatutos regimentos da universidade as unidades etc e tal e a universidade cresceu nesse momento cresceu não só em termos absolutos de pessoas de unidades etc mas cresceu institucionalmente e a nossa postura crítica ela continuou funcionando continuou ativa não é e inclusive a nossa postura crítica fez com que também alguns empresários algumas lideranças empresárias muito importantes neste país que eram os oito ou nove maiores industriais do país e que eram relativamente progressistas eles nos chamaram para que nós associarássemos assessorássemos eles na condução de uma petição política à ditadura para que essa ditadura acabasse e para que se restaurasse os caminhos da democracia no país e da reconstrução econômica dado que a economia estava não parada mas estava de uma maneira paralisante isso foi muito importante na luta política pela restauração da democracia isso foi digamos assim uma base sólida porque vinda de empresários que antes haviam apoiado a ditadura mas que agora se colocavam contra ela e a favor da democracia então isso foi muito importante porque foi um dos tijolos que se colocou na construção do muro da restauração democrática que viria portanto com a abertura de talento gradual à época mas depois com a campanha das diretas que foi uma coisa magistral uma coisa estupenda nesse país porque assim como tem muita gente olhando e babando que beleza o povo voltou às ruas nessas manifestações exentes que isso é um outro quadro completamente diferente do quadro da campanha das diretas que as diretas nas diretas era um contágio e o povo pedia ao contrário de hoje pedia a política pedia a restauração da boa política porque evidentemente sem a estruturação de instituições políticas fundamentais e da justiça no país você não restaura a democracia isso é uma falsidade você dinamita a democracia quando você realmente você corrói a política e a justiça como estão ocorrendo nesse momento abrindo um parênteses estamos vivendo um momento um tanto quanto perigoso mas que quem sabe haverá tempo ainda não aqui nessa conversa para a gente tocar um pouco nesse ponto então atravessamos os anos 80 misto e as dificuldades para o país aumentaram a dívida foi um foi um anestésico mas que era um anestésico corrosivo porque ela corroeu as finanças do estado federal corroeu as finanças dos estados estaduais corroeu as finanças públicas municipais então o estado brasileiro ele é violentamente abalado financeiramente portanto a presença do estado ficava não interrompida mas seriamente dificultada problematizada o mundo havia dado algumas voltas não é e a ordem liberal estava sendo restaurada o riga nos estados unidos e tatche na inglaterra que veio se chamar justamente de ordem neoliberal e a ordem neoliberal evidentemente o que ela propugnava propugnava a dinamitação do estado nacional o encolhimento do tamanho do estado a não ação do estado nacional e a liberdade de comércio e a liberdade de finanças no mundo ora se é uma coisa que eu aprendi desde a época em que eu ingressei na faculdade de economia é que os nossos países são desiguais nós a Bolívia o Chile o Paraguai o Peru o Argentino somos muito diferentes dos Estados Unidos da França da Alemanha do Japão nós não temos em primeiro lugar uma coisa que eles têm de sobra não temos poder econômico nosso poder econômico é limitado as nossas forças armadas é limitadíssimas a nossa diplomacia é muito limitada nossa moeda nossa moeda ela acaba quando você passa do guichê da Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos de Viracopos e ali se você quiser tomar um cafezinho você é obrigado a pagar em dólar acaba a festa do real no guichê da Polícia Federal nós não temos moeda internacional nem hoje então nós somos somos inferiores sim é preciso entender não tomar isso de ser inferior como como um dado na vida que você deve se submeter ao superior não é isso você tem que lutar para combater a tua inferioridade e tentar portanto galgar outros degraus na vida passada a década perdida onde a despeito de que aconteceram coisas fundamentais importantes termos da ditadura a reposição das eleições a partir de 65 enfim mas foi uma transição extremamente conservadora assim como em 30 nós fizemos um pacto conservador mas com a diferença de que o Vargas foi um estadista extremamente progressista que realmente fez transformações estruturais e sociais da maior importância para esse país em 64 nós tivemos outro pacto conservador o golpe militar só que esse foi conservador e o pouco de mudança estrutural se fez graças a algumas cabeças iluminadas que queriam que o país crescesse embora pertencentes aos quadros da direita digamos assim por isso acaba ao final dos anos 70 então nós temos essa curta transição para a democracia campanha das diretas a eleição em 89 a primeira eleição para a presidência da república não é mas vem um período extremamente difícil ou seja todas as sequelas provenientes do endividamento que os militares conseguiram praticamente destruir três coisas importantíssimas nesse país eles fizeram construções fantásticas estradas viadutos usinas indústria pesada etc e tal eles destruíram a educação brasileira pelas limitações que eles fizeram no sistema educacional e pela abertura gigantesca que deram o ensino privado a educação brasileira é hoje o que é graças a isso segundo lugar eles destruíram a política que ao destruírem as grandes lideranças políticas de direita ou de esquerda que existiam em 64 eles destruíram destruíram os partidos políticos transformaram os partidos políticos em qualquer coisa PT era uma exceção era eu vou chegar depois a isso então destruíram a política virou o que? virou uma política de obediência à ditadura ou de conveniência depois de passar da ditadura uma política em que o dinheiro é o dinheiro que administra e não objetivos políticos sociais que alguns parlamentares porventura tivessem e destruíram as finanças do Estado graças a um montante de juros que o Estado era obrigado então a pagar para as suas dívidas externa e interna ora essas três coisas nos vão dar resultados vão dar frutos perversos a partir dos anos 90 o Estado não vai se reequacionar como não se reequacionou até hoje financeiramente até hoje o peso dos juros no orçamento público é muito alto é cerca de 5% que impede o Estado portanto de fazer coisas que ele talvez gostasse e que necessita fazer mas não pode fazer a política é isso que isso aí está é esse quadro que está aí e que isso não se cura facilmente a educação é outro drama essa talvez seja mais fácil você arrumar mas para isso você precisa recursos precisa de decisões políticas e precisa ter lideranças inteligentes competentes expressivas mas que coloquem na educação determinados objetivos nacionais o objetivo nacional que não é amar a bandeira e cantar o hino da bandeira sim isso é necessário é uma questão cívica mas eu não fico objetivos nacionais de que tipo de nação você pretende no futuro para as gerações vindouras isso você tem que dizer até os jovens as crianças que estão estudando para que eles evidentemente facilitem inclusive a busca de caminhos que possam conduzir este país para outros destinos diferentes então a ditadura fez esse mal depois vem a ordem neoliberal ou seja os problemas altamente inflacionários hiperinflação que nós sofremos em 88 89 90 a desgraça do governo no qual aquilo foi uma coisa dantesca para o país aquilo aprofundou ainda mais o atraso e depois nós temos a partir de 94 o plano real que vai que vai conter a inflação elevada mas vai conter a inflação elevada a custa de remédios que na época eram melosos eram extremamente saborosos mas que hoje também eles dão a sua sequela que foi o câmbio barato ou seja como é que o plano real consegue debelar a inflação ele joga o valor do dólar no chão e o valor do real no céu com isso ele bareteia tremendamente as importações nós ingressamos na Organização Mundial do Comércio para liberalizar as nossas exportações e importações e com isso baixam as tarifas e baixam todo o grau de proteção nível que nós podíamos colocar a certas mercadorias importadas elas entram passam a entrar quase que livremente no país e baratas e com isso evidentemente isso conteve o desejo e o ímpeto dos empresários nacionais em remarcar os seus produtos e aumentar os seus preços porque eles não poderiam enfrentar a concorrência internacional isso vai ser bom vai ser bom para debelar a inflação vai ser ótimo para mim eu vou importar um carro japonês mais barato do que o Fusca que eu comprava aqui caríssimo mas tem um preço é um preço que eu vou conter a expansão industrial do país a custa de importações por outro lado o neoliberalismo também nos impôs a desregulamentação financeira desregulamentação financeira é um negócio muito sério se eu vender minha casa aqui eu ligo para o gerente do meu banco e digo olha você transfira para minha conta nas Bahamas ou em Nova York ou em Zurique transfira o dinheiro da venda do meu apartamento que eu quero comprar uma mansão em Miami então se criou uma liberdade no movimento de capitais do país que nós não tínhamos antes da mesma forma antes se a Volkswagen quisesse fazer uma fábrica ela tinha que se submeter a determinados requisitos que o governo impunha de fabricação de produção de conteúdo nacional de peças etc e tal e nós não recebemos capital estrangeiro para fazer qualquer coisa que qualquer coisa nós fazemos aqui com capital nacional eu não preciso importar capital estrangeiro para fazer um supermercado para fazer uma farmácia para fazer uma loja de brinquedos para fazer uma papelaria nem para fazer uma indústria terço de calçados de confecções etc e tal nem precisei para fazer petróleo porque eu já tinha Petrobras então antes você controlava isso a partir de 94 não você não controla mais eles entram para fazer o que eles querem onde eles querem e como eles querem então você deu liberdade quase que integral ao movimento internacional de capitais isso não vai ser aqui em alguns minutos que eu vou conseguir explicar mas isso daí causa a seguinte questão é como se eu tirasse certo o controle de determinados instrumentos do painel de um avião e passasse para o copiloto e o piloto ficasse portanto obrigado a seguir o que o copiloto lhe manda fazer não o que ele acha que deve fazer fica um voo tolhido é por isso que a nossa taxa média de crescimento é muito baixa o estado não pode mais investir o presidente está renunciando ao trem bala eu acho que o trem bala nem precisava fazer mas como está renunciando a uma série de outros projetos extremamente importantes porque o estado não tem mais dinheiro os recursos financeiros do estado são limitados e o capital estrangeiro não interessa fazer trem bala ao capital estrangeiro interessa fazer aquilo que lhe dá lucro aquilo que lhe é mais conveniente aquilo que atende aos interesses dele sendo legítimo ou não mas aos interesses dele não aos interesses nossos então nós nós delegamos um enorme conteúdo de soberania nacional delegamos aos estrangeiros ao capital internacional e com isso evidentemente o que acontece que você para mexer na taxa de câmbio para mexer na taxa de juros para mexer na moeda e no crédito você está tolhido seu grau de liberdade é muito pequeno muito menor você não pode fazer nada com as importações você pode num momento extremo se der uma crise de balanço de pagamento espetado você pode tomar algumas medidas mas a OMC vai dizer para você olha estou aqui no relógio contando e você não pode ficar durante muito tempo nessa situação o que impera agora aqui no mundo é a liberdade total é a abertura condensar e financeira então você fica tolhido então o que é que sucedeu não é só na economia que que os efeitos dessas coisas se mostram eles se mostram nos vários planos da sociedade então é preciso olhar digamos esses 40 anos 30 mais especificamente de 80 para cá de transformações mundiais em que houve fatos bastante importantes que as pessoas sabem que viram e os fatos eram muito grandes a queda da União Soviética por exemplo a ascensão da China por exemplo que são coisas muito grandes você nem precisa dizer falar sobre elas porque as pessoas olham e veem isso alterou completamente as condições da geopolítica internacional e esse liberalismo às aversas que barateia os preços os preços caem e as pessoas naturalmente adoram claro que as pessoas adoram mas isso como disse a você isso tem repercussões muito sérias nas estruturas produtivas internas então isso danifica a produção industrial e passa a ocorrer um fenômeno que chama-se desindustrialização muito séria a indústria transformação no país em 1980 ela era responsável por um terço do nosso PIB ou seja da nossa produção anual hoje era apenas 13% é uma queda inaceitável e uma queda que vai nos custar muito caro cada ano que passa vai nos custar muito caro mas eu quero me referir a outras questões as questões que a ditadura ao correr a política e por melhor que fosse a constituição de 88 ela não conseguiu refazer este processo essa corrosão da política ela vai aumentar cada vez mais e cada vez mais portanto vai ser extremamente difícil alguém ter uma maioria parlamentar e poder governar um programa de governo partidário isso vai ser extinto mesmo que os tucanos que vinham de uma posição digamos de centro-esquerda antes de 94 eles vão convergir cada vez mais para a direita e as alianças políticas que o PSDB vai ter que fazer é com a piores partidos políticos os mais reacionários os mais conservadores que é o que vai suceder com o PT a partir do governo Lula seu grandelhado vai passar o que esse saco de gatos que é o PMDB que contém de tudo mas ele não vai ficar só o PMDB ele vai ser a partir do X, Y, Z etc e tal e vão acabar cantando a mesma sinfonia e esse PT vai se descaracterizar ele não é mais um partido de massa não é mais um partido de movimentos sociais não é mais isso é um partido convencional como os outros partidos políticos que existem ou seja incapazes de governar e que portanto eles exigem alianças as mais amplas possíveis e aliança é aliança com essa gente que está aí então eu acho até uma graça vamos acabar com a corrupção e prender os políticos isso não adianta porque você vai prender esses que vão para a cadeia ou vão para a casa mas você vai eleger outros e vão trilhar caminhos semelhantes isso é fatal porque também a justiça foi atingida por isso então você vê na justiça certas figuras que se arvoram como os grandes líderes na ética e na moral e ao mesmo tempo eles criam prebendas favores especiais para eles passagem de avião que não precisa dizer coisa nenhuma hipersalários querem agora férias de mais ainda mais 30 dias enfim é uma barafunda é uma barafunda onde você não consegue fazer um entendimento claro e onde está tudo digamos indo pelas aversas e a sociedade também está complicada está complicada porque o neoliberalismo traz uma coisa no mundo que é a perda do sentido de solidariedade social que você tinha até os anos 70 que vinha do final da segunda guerra mundial a busca por uma solidariedade não só uma solidariedade internacional como uma solidariedade social no seu bairro na sua cidade principalmente no seu país e aí são coisas perversas que entram em cima disso para destruir a destruição política o consumismo o consumismo passou a ser como se fosse uma religião eu preciso vestir a camisa tal ou calçar o tênis Nike ou enfim a calça ali ou eu preciso comprar o automóvel Y eu preciso frequentar o clube tal isso dilacera os laços de solidariedade na sociedade então nós estamos com um problema dessa natureza não só no Brasil são problemas terríveis para você tentar mudar essas coisas e fazer uma reconstrução e isso atingiu a academia profundamente atingiu profundamente a academia a academia não é um não é um laboratório a prova de luz de som externa e de frio externo a academia faz parte da sociedade ela é permeada também então essas coisas também entraram na academia e entraram profundamente na economia e no ensino da economia o neoliberalismo é como um gás é um gás venenoso que ele penetra e contagia e mata então você não vai encontrar hoje mais na academia brasileira coisas que são totalmente coesas o neoliberalismo vai promover fissuras isso é o que melhor acontece para eles essa é a velha teoria do salame você não consegue mastigar um salame inteiro mas se eu fatiar em gostosas e saborosas fatias finas você come um salame inteiro então isso contaminou cursos contaminou programas contaminou pessoas se você olhar entre o quadro de professores e do próprio Instituto de Economia alguns foram trabalhar no governo Collor foi um escândalo na época foi um escândalo outros depois foram trabalhar no governo FHC mas como você era de esquerda você era simpático ao PT ou então você era afiliado do Partido Comunista e agora você vira tucano então você teve isto isto vai se refletir evidentemente em programas de cursos programas de aulas forma de você dar aula então o que eu quero chamar a atenção eu não sou crítico do pluralismo pelo contrário e nós éramos pluralistas porque quando nós colocamos os cursos da Unicamp nós mostrava o que era a obra do Marx o que era a obra do Kennedy o que era a obra do Schumpeter e não fizemos isto em relação a esses grandes autores nós mostramos a visão deles como atingimos sim a teoria vulgar mas Schumpeter nunca foi marxista muito menos do Kennedy hoje se torna difícil difícil porque justamente toda esta mudança essa diversificação produziu também corpos doutrinários e corpos teóricos entre aspas novos mas que contaminam as visões críticas e que favorecem a adoção de ideias vulgares vulgares na minha consciência crítica não na consciência daqueles que podem adotar ou assumir essas posturas você enfraqueceu com o neoliberalismo com a crise e a crise brasileira é uma crise de 30 anos não é uma crise pequena é uma crise que vem desde a década de 80 mudando as suas cores e as suas roupas mas é uma crise de mais de 30 anos isso contamina qualquer sociedade então nós estamos diante desse impasse ou seja a crise brasileira é muito mais profunda e muito mais complexa do que se possa pensar o que eu digo aos meus colegas aos jovens professores e aos meus alunos é preciso vocês sempre se manterem alertas não se encantarem com o canto da sereia e buscarem a realidade por exemplo uma das coisas que mais proliferou nesses últimos 20 anos foi a modelagem econométrica nas ciências humanas na história na antropologia na sociologia na política e na economia então nem falar hoje em dia você abre uma rede da economia só tem equações que são tentativas de você sintetizar e resumir um problema social que não pode ser resumido de uma forma de uma maneira formal não pode ser resumido num modelo econométrico que você coloca algumas variáveis e alguns parâmetros os problemas sociais e econômicos eles transcendem tudo isso eles contêm uma série de outras variáveis que não são nem modeláveis mas infelizmente isso virou uma eu chamo isso de uma doença uma doença grave é isso que eu poderia digamos assim dizer um alerta para que se mantenham sempre com espírito crítico estudem os modelos saibam o que eles significam mas critiquem as simplificações grosseiras que a maioria dos modelos oferecem na sua falsa interpretação da realidade para que se mantenham